Mara, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo bem, e você Solana? Tudo bem, seja bem-vinda aqui no meu estúdio, né? É pequeno, mas é de coração, né? Mara, antes de nós falarmos que a Briga São Lourenço tem mais um evento, né? Você se lembra que nós gravamos lá no Jall Shopping, no Café Mundo, falando sobre o desfile que ia ter, né? E quero até mandar um abraço também para o teu filho, o Renato, e o entrevisteiro, ele não estava querendo muito, né? Mas aí ele não teve como escapar. Não, não teve, ficou meio envergonhado, mas entrevistou. Mas ele foi, e foi legal porque ele estava presente no evento, isso é muito importante, né, Mara? Quando existem eventos, por exemplo, vamos falar agora do Abrigo São Lourenço, é importante que o pessoal que trabalha no abrigo, o pessoal da diretoria, esteja presente, não é, Mara? Sim, sim, com esse dia eu já tinha uma viagem marcada, mas foi ele, foi o administrativo também, e foram vários funcionários no evento. Foram bastante, várias pessoas de lá, é. E fala para mim, como foi a renda, foi legal, conta para a gente. Tá, foi legal sim, já ajudou a gente com 9.600 reais. Nossa, que bom, Mara! É que nossa folha é bem grande, então o 13º é equivalente, né? É, mas toda ajuda é bem-vinda, né? Nossa, qualquer 10 centavos para nós é dinheiro. E como é dinheiro, e como ajuda. E como a gente precisa pagar funcionário, né? Os velhinhos precisam estar bem aí, porque nós sabemos que muitas vezes os velhinhos aí dão mais trabalho do que criança, porque criança você põe no lugar, ela acaba ficando pequenininha. Agora o idoso já não, o idoso já tem a sua carência, né, Mara? Sim, sim, o idoso tem, cada um tem seu requisito especial, né? Quem tem Alzheimer gosta de andar muito, então você tem que ter espaço para isso, tem tudo, e tem que tomar cuidado para não cair, porque uma queda pode ocasionar uma fratura, então tem que estar mais atento do que criança. A criança caiu, levanta e sai correndo. E só lembrando, pessoal, vocês trabalham com mais de quantos funcionários, Mara? 43 funcionários. Então, o custo é muito grande, né? Nós já pedimos aqui, é muita fralda que usa, é muito sabonete, é muito creme, é muito sabonete líquido, não é, Mara? Sim, 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 porque a nossa capacidade é 50 idosos, nós estamos com 47, se não, nós só temos vaga para homem, a mulher já está lotada. Mara, por que os homens morrem antes do que a mulherada? Eu acho que eles se cuidam menos que as mulheres. É verdade. Tem vaga para homem, para mulher não tem. Não, não tem. Mas, inclusive, a gente tem 30 vagas para mulheres, mas estão todas preenchidas, e 20 para homem. E homem tem... Estamos com 17, nós estamos, em vez de 20. Só 3 também, né? Mas mulher é 30, né? Olha, está vendo? Eu vejo no jornal, gente, nota de falecimento. 10 homens, 5 mulheres. 8 mulheres, né? 15 homens. É mais ou menos por aí. A mulher se cuida mais. É verdade. O homem, quando ele vê que está doente, ele já... Se entrega, né? Até os velhinhos lá, é assim, Mara? A gente não deixa, sabe? A gente movimenta com eles, mesmo os cadeirantes, a gente faz fazer exercícios. Sim, mas assim, aqueles que você sente que tem mais força, é mais o feminino ou o masculino? Mais garra, você diz assim. Mulher, é mulher, é feminino. Depois falam que mulher é sexo frágil, né? Não é não, gente, né? Então, parabéns, Marisa Carvalho, parabéns. Óticas Precisão, Magnífica, Sônia Calçados, e todos que se envolveram, aí, Renato Griso, né? Com o desfile que teve lá na Algodoeira. Eu estive presente, já passei, foi um sucesso. E, olha, mais de 9 mil, isso é muito importante. Isso é muito importante mesmo. Eu só tenho a agradecer todas essas empresas que ajudaram. Tem pessoas que, mesmo sem ter empresa, ajudaram. Então, vale muito a pena. Nossa, meus parabéns para todos, agradeço muito. E Ceturismo também teve presente lá, né? Sorteou uma viagem para Gramado, é isso? Foi para Gramado, né? Foi para Gramado, né? Um beijo, Isabel, Inês, né? Inês, né? Que Deus abençoe você. Mas, o pessoal, a diretoria do Abrigo São Lourenço não para por aí, gente. Porque a coisa não para, né? E vai acontecer? Conta para a gente aí, Mara. É um almoço no Grevilha, no dia 10 de novembro, ao meio-dia. Tá aí, é. R$ 35,00 o convite por pessoa, mesas de 8 a 12 lugares. Ah, tá. E pode comprar, sim, o convite individual? Pode, pode comprar o convite individual e vai sentar com alguém lá, sem problema. Porque todo pessoal que vai é tudo amigo, é tudo colega, tudo. Então, vai ser dia? Dia 10 de novembro. 10 de novembro no Grevilha. É um almoço, a partir das 12 horas? Isso, a partir das 12 horas. E qual que vai ser o cadáver? Você tem, Mara? Tenho, é macarrão, pene, maminha, é o macarrão molho branco, né, que é o pene molho branco, salada de legumes, salada de folhas, sobremesa doces caseiros de mamão e abóbora. É bom, quem que não gosta? Antigamente a gente comia mais esse doce, agora tá meio sumido, então quando tem, todo mundo gosta. Tá, todo mundo gosta, inclusive esses doces vão ser feitos lá dentro do abrigo mesmo. Ah, é, é legal, olha só, tô vendo aqui. A cozinha do abrigo é muito boa. É, a comida vai ser feita lá no Grevilha mesmo, só o doce que vai ser feito por nós. Olha só, pessoal, maminha, arroz branco, pene molho branco, salada de legumes, salada de folhas, né? E os doces caseiros, feitos ainda com muito mais amor. Agora, fala pra mim, Mara, quem se interessar? Vocês precisam se interessar, né, porque a gente precisa ajudar, né, ajudar o próximo. E também, se você não vai, você tem uma firma, você compra e dá pros seus funcionários. Pode ter certeza que eles vão com tudo, né? Como que faz pra adquirir o convite? Olha, pode ser comigo, me chamar ou pelo WhatsApp, ou pelo telefone, Facebook, que eu levo até a pessoa. Qual que é o seu telefone, Mara? É 9-97-99-0746. E qual que é o Facebook pra entrar em contato? Pode ser Mara Rilce, ou o Facebook do próprio abrigo São Lourenço, que pode entrar em contato, que a gente visualiza e já vai entrar em contato pra saber como entregar, a onda de entregar. E nós sabemos também que lá no Espaço União, também tem lá do Jau Shopping? Sim, sim, no Espaço União, com a Sibeli lá, tá sendo vendido convites e na recepção do abrigo. Então, gente, não tem como não ir, ó. Já o shopping, todo dia, o pessoal tá lá, se for eu, tô todo dia lá, né? Então é só no Espaço União. Vai até lá, adquira seu convite. Ou se não, na recepção também do abrigo. E se você tiver, quer comprar pra sua empresa, entre em contato com a Mara, com o Renato, que eles vão até você, tá bom? Porque eles fazem de tudo, pra que tudo dê bem, né, no abrigo São Lourenço. Então eles vão até você entregar os seus convites. E vai ter música! Sim, sim, vai ter música. Um violão, Paulo Pim, com violão, muito gostoso, uma coisa bem agradável pra um almoço. Gente, quem conhece Paulo Pim, ele já esteve no meu programa, quer mandar um abraço. Paulo, né, ele, pra um almoço, é tudo de bom, né? Nossa, ele canta muito bem, toca muito bem, então é uma coisa bem agradável, né? Eu falo assim que pra um almoço, pra um jantar, tem que ser uma coisa suave. É, assim dá pro pessoal conversar e escutar uma música agradável, né? Mara, e ainda tem bastante convite? Quantos lugares são? Vão ser pras 350 pessoas. Ainda tem um pouquinho de convite, sim. Já vendeu, né? Ah, já vendi, sim, tá? Nossa, tem que trabalhar. Tem que trabalhar. Estamos trabalhando bastante, é. Legal. Então, do almoço seria isso, né, Mara? Então, pessoal, ó, não podemos esquecer, né, ó, dia 10 de novembro, espaço Grevilha, a partir das 12 horas, 35 reais. O mais importante, você vai estar ajudando o abrigo, tá bom? Ah, eu não gosto dessa comida, não importa. O importante é que você tá ajudando. Isso é mais, porque final de ano tem abono pra pagar. Tem, tem o décimo terceiro, não tem jeito. E, normalmente, todas as nossas recebimentos são tudo 12 meses, né? Não 13. Então, esse décimo terceiro a gente tem que ter recurso próprio. Esse recurso próprio tem que sair desses eventos. Tem que sair dos eventos. Graças a Deus, né, que Jaú ainda é bem solidário, né? Nossa, Jaú é muito solidário. O abrigo está no estado que está, fazendo a reforma, fazendo a manutenção, dando bastante assistência aos moradores, melhorou bastante a qualidade de vida deles, em decorrência da ajuda da população. A população ajuda muito, 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 muito. Isso é muito importante. Mara, tem mais alguma coisinha? Eu queria agradecer a população jaunense, agradecer você de abrir esse espaço pra gente. E pedir pro pessoal colaborar com a gente lá no almoço. Porque todo mundo tem que almoçar no domingo. E nada como um almoço ao redor de amigos, né? E ajudando uma instituição ainda, né? Muito importante. Mas também tem alguns patrocinadores aqui, que eu estou vendo, né, Mara? Que também, se não tivesse os patrocinadores, a gente não consegue fazer. Um deles é o Confiança Supermercado, né? É o Confiança Supermercado, que nos dá todo o alimento que vai ser servido. Vocês só vão gastar com a mão de óleo. Isso, isso. Nós temos voluntários pra trabalhar no dia, tudo mais. Então tem bastante ajuda. E estamos atrás de patrocinadores também pra outras coisas. Pra decoração, pra... É, o Padre Espaço. Já. Quer falar? Pode falar. E também, Mara, tem os patrocinadores. Se não fossem os patrocinadores, nós não conseguiríamos fazer nada, né, Mara? Sim, sim. Os patrocinadores ajudam e muito. Então vamos falar aí pra você dos patrocinadores, né? É um evento feito, é uma ação fraternal, né? Confiança Supermercado. Confiança Supermercado, eles estão cedendo o quê, Mara? Todos os mantimentos que vão ser usados no evento, no almoço. Então todo ano tem esse almoço com Supermercado Confiança. Sim, esse hoje é o quarto. Ah, que legal. Parabéns pela ação aí, né, pela ação social feita pelo Supermercado Confiança. E nós temos também o Espaço União. Tem o Espaço União, que além de vender os convites, ainda tá patrocinando pra gente uma parte pra... Ah, legal. Então lá com a Sibeli do Espaço União, né, você compra seu convite, tem pra vender. E além disso, tá sendo uma grande patrocinadora. E Facitec também. Facitec também. Nossa, há quantos anos Facitec que tá no mercado faz tempo, hein? Faz muito tempo. Eu sou Luiz, agora é o Júnior, que é o filho dele, que tá junto também. Ah, que legal. Olha o que eu... Eu era jovem, a gente só comprava equipamento na Facitec, né? Aí depois as coisas vão mudando, mas ela se mantém aí firme e forte, né? E de ótima qualidade, Luiz Júnior. De ótima qualidade. E também lá do Jau Shopping, né, tem o Milaneto, o Grileto e o Gingim. Quem é mesmo lá é o... É o Guto. O Guto, né? O Guto tá sempre ajudando o Guto. Aí, ó, Guerreiro também, Guto, com três aí praças de alimentação. Não é fácil também, né, amiga? Não é fácil, ele trabalha bastante. Ele trabalha bastante, e eu já vi vários eventos que ele sempre tá presente. E quem não gosta daquela comida japonesa, hein? Nossa, maravilhosa. Meu Deus, aquela massa. Muito boa. Feito na hora ali, aquela coisa. E também o Grileto, aquela comidinha pronta, que você tá com pressa aí, ó. Você já sabe o que você quer, criança adora. Aqueles franguinhos, é tudo de bom. Guto, parabéns, né? Que Deus continue sempre te abençando. E também tem aí a mecânica... Mecânica José Roberto. Ah, oficina, né? Oficina, né? Oficina José Roberto. Oficina mecânica, né, gente? Que o homem é bom, profissional, isso que é importante, né? José Roberto também, que Deus continue te abençando. Porque nós sabemos o quanto é duro encontrar parceiros, né, Mara? É difícil. Mas graças a Deus, esses parceiros são nota 10. Que eu quero dizer assim, o quanto é duro encontrar. E quando encontramos, né, temos que agradecer realmente. Porque nós sabemos que hoje tá difícil pra todo mundo. Tá, tá. O comércio e a indústria em geral tá muito difícil. Mas quando a pessoa enxerga na gente um potencial, a gente só tem a agradecer. E também a Jaú Fome, né? Me dá licença aí, que eu quero até mandar um beijo, um abraço aqui. Pro Osvaldo, sempre enquanto Osvaldo, com a sua mulher e filho, no Jaú Shopping, né? Pro Paulo, né, Paulo? Todo mês eu tô te atormentando aí no SUS, não é verdade? Sempre me ajudando, né? Pro Paulo e o Beto, né? Que Deus abençoe aí esses três irmãos. Que há quanto tempo tem o Jaú Fome. Também conhece, Mara? Também conheço há tempo. Eu estudei com o Osvaldo. É verdade. Ele é uma pessoa maravilhosa. Nós fizemos direito junto. Ai, você é advogada, Mara? Também. Mas não quis exercer ou exerceu? Não, eu trabalhava na Justiça do Trabalho. Me aposentei tá fazendo quatro meses. Que legal, parabéns, Mara. Obrigada. Quando a gente se aposenta, tem hora que a gente fala assim, nossa, tô ficando velha. Ah, então. Eu já tinha tempo pra aposentar faz tempo. Mas eu não me aposentava porque achava que ainda tinha muito gasto ainda pra gastar. Mas agora lá com o abrigo, tá ainda envolvendo ainda mais. Agora vamos aposentar. Você tem seu dinheirinho garantido e você vai ajudar porque tem muita gente precisando da sua ajuda. Ah, sim. Parada que não dá pra ficar. Não dá. Então, agora tô tempo integral lá. Tá bom, Mara. Então, fica aí a dica pra você, o convite, né? Mais uma vez lembrando, você é dia 10 agora de novembro no Espaço Grevilha. R$ 35,00 o almoço, aquele almoço delicioso, com aquele som ambiente, né? Corra pegar o seu convite. Nós esperamos por você. Mara, quer mandar beijo? Um beijo a todos os jaoenses, todos, porque geralmente vocês me ajudam muito. Que Deus abençoe a todos, né, Mara? Sim, sim. O que seria do abrigo se não tivesse esse povo solidário? Ai, nossa. O jaoense é nota 10. É, é. Nota 10. Não posso reclamar. Um salto.